Guilherme Leonardo tem 16 anos e já está em busca do primeiro emprego. No entanto, a maior dificuldade é o pedido da maioria das empresas, a experiência. Experiência é uma coisa difícil, porque você vai procurar um trabalho, só que não tem vaga, às vezes você não gosta muito do trabalho, aí você tem que aceitar um trabalho mais ou menos, que você não gosta muito, porque não precisa de tanta experiência. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o Paraná foi o Estado do Sul que mais gerou empregos entre jovens de 18 a 29 anos de idade, entre os meses de janeiro a novembro de 2022. O setor que mais contratou mão de obra jovem sem experiência foi a indústria. Segundo a gestora de RH, Karina Coppelho, os trabalhos temporários são a porta de entrada para uma efetivação. Agora, em janeiro, nós estamos com um índice bem grande de procuras, nós temos candidatos no nosso banco de dados ainda, aguardando surgir uma vaga. Como nós trabalhamos bastante na parte operacional e também indústrias, e essas indústrias também estão com bastante demanda nesse início do ano, nós estamos colocando muita gente trabalhar. Agora, nesse primeiro 15 dias do mês de janeiro, nós tivemos bastante contratações. E como o trabalho temporário é uma entrada para um trabalho efetivo, é uma porta de entrada, os jovens que não têm experiência ainda no mercado de trabalho, que estão começando a sua carreira profissional, conseguem justamente uma oportunidade nesse momento para entrarem como temporário e depois almejar uma vaga efetiva. Apesar da demanda de empregos, a grande dúvida dos jovens é montar o currículo ideal para o mercado de trabalho, mesmo sem ter experiência. Por isso, vamos ajudar você. Comece informando seus dados pessoais, como nome completo, estado civil, idade, endereço incluindo CEP, mais de uma forma de contato e endereços de redes sociais. Em seguida, informe o número dos seus documentos pessoais e insira no currículo uma foto 3x4. Depois de se identificar, é hora de colocar a definição do seu objetivo profissional, destacar a sua formação acadêmica extracurricular, mencionar sua experiência com trabalhos voluntários, destacar suas qualidades, hobbies e informações complementares, como a disponibilidade para viagens. Todas essas dicas são importantes, mas também é necessário evitar os erros ortográficos. Cuidar de colocar sempre os dados bem certinhos, telefone atualizado, cuidar com os erros de português, de gramática e ortografia, evitar abreviações também. Então, tem todo um cuidado, que na hora que a gente está selecionando um currículo, que a gente vai estar olhando esses detalhes também.